Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na base das guerreiras e saiu nosso primeiro caniço aí ó, acabou de dosar o bicho e já vai escovar agora, esse pip não era pra estar, quer dizer, esse pip era pra estar aqui dentro sim, que ele tem que plantar ali a semente ali né, tem que esperar ele plantar, só que tem um detalhezinho aqui nesse local aqui, que eu coloquei aqui, que é a temperatura né, não tá tão longe assim, se a gente aumentar mais 13 graus aqui já fica o suficiente pra pimenta coquinho crescer, né, pra esse dreco aqui não morrer de fome, mas do jeito que ela tá aqui ela não cresce, então a gente vai ter que dar um jeito ou de aquecer esse local aqui ou de trazer mais pra cima, se eu trouxer mais pra cima, caramba essa escada vai bater certinho aqui nessa aqui ó, se eu trouxer mais pra cima, o problema é que essa daqui eu não vou conseguir tirar né, é, eu dou de cara com essa fumarola aqui ó, tô numa sinuca de bico, porque dos lugares que eu tinha pra colocar o viveiro de dreco, eu acho que eu escolhi o pior, né, que eu, aqui também a temperatura é mais baixa um pouco, tem mais dreco ali em cima, tem que ir atrás, agora, como é que tá, minha base ficou sem pressão de oxigênio, tá voltando agora a pressão de oxigênio aos poucos, vamos ver o que tem de pesquisa aqui pra fazer, eu acho que agora poderíamos ir pra onde? deixa eu ver, acho que pra pesquisa, eu já peguei o traje todo né, já, já tenho toda a pesquisa do traje, acho que dá pra ir pra cá, pesquisa nuclear, eu já tenho a fundição ali, eu já posso começar a fabricar com a fundição, e talvez já dar uma aquecida aqui nessa parte aqui, né, jogar essa água de volta aqui pra baixo, essa água aqui tá 28, é que eu queria usar, na verdade, essa salmoura aqui né, por isso que eu tô abrindo essa área pra cá, ó, lá embaixo tem a fumarola de hidrogênio né, eles encontraram aqui a fumarola de hidrogênio, a gente pode usar ela early game? Pode, pode, pode usar, mas é um pouquinho chato né, por exemplo, eu tenho aqui do lado dela aqui um bioma frio, não é gelado, mas é frio né, que é esse bioma aqui, eu posso utilizar ele e passar o hidro, fazer um caminho aqui e o hidrogênio passar por ele né, pra ele ir resfriando até remover ele com a bomba, né, dá tranquilo. É o intuito? Não, não é o intuito, a gente tem que ir atrás de caniço mesmo, quero ir atrás de caniço já pra ficar com o traje já no esquema, e tirar essa, esse peso das costas, tem que abrir aqui, remover isso aqui, sobe aqui, eita, sobe aqui, vamos lá, vamos subir atrás desse dreco, é aqui, já põe pra laçar o bicho, laçar, e vamos acelerar o jogo, tá muito devagar isso aqui. Enquanto vai acontecendo isso, as pesquisas vão rolando, eles tem várias coisas, quem tem ponto aqui pra distribuir? Bruno, se eu pôr escavação super dura no Bruno, na Bruna, desculpa, no Bruno, na Bruna, ela já vai poder construir dentro de Absalito, e é isso mesmo que eu vou fazer, independente dela, do nosso construtor aí, a gente tá precisando de construtor que consiga entrar nos locais. Deixa eu ver se já plantou a segunda pimenta aqui, ainda não. Deixa eu remover daqui de dentro as pimentas, é, ele já removeu, mas de qualquer maneira os duplicantes vão vir pra colocar de volta, então já vou fazer isso aqui, aí acho que assim fica mais simples. Ó, o Dreco já vai entrando ali pra ir repondo as escamas. Eu não tenho como ver as escamas quando ele é selvagem. Tá, mas ele já tá sendo domesticado, já, não tem problema. Ah, plantou! Boa, Pip! Aí, esse é o Pip. Monto aqui em sub-9, vai subir aqui, subir aqui, capturar esse Dreco, pode abrir pra cá também, pra pegar aqui esses... Nossa, quanto oxilita! Esse aqui eu já poderia guardar, na verdade, né, esse oxilita, então eu não vou abrir ele aqui agora, não. Deixa ele guardadinho aí mais um pouquinho, nunca se sabe, né? Mas pra frente a gente precisa dele, e aí faltou por esse motivo. Acho que a gente pode plantar três aqui e três aqui, ó, acho que dá. Sabe qual é o problema? Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. O problema é que... Quando começar a vir mais Dreco pra cá, eles vão acabar morrendo de fome. Eu não sei se vai dar conta três... Três pimenteras selvagens. Mas se eu ficar só falando aqui e não aquecer essa parte aqui, vai dar problema. Eu posso tanto usar... Eu tenho que isolar, né, também, isso aqui, né? Eu não pesquisar... Ah, tá, era essa pesquisa que eu ia fazer. É verdade, isolamento térmico. Por isso que tava aqui, ó. Odulação térmica. E ela vai me liberar até mesmo o aquecedor. Se eu quiser aquecer isso aqui rápido mesmo, né, eu posso usar o aquecedor. O problema da pimenta coquinha aqui é que talvez não dê conta. Né, três pimenta coquinha aqui. O certo é fazer o traje mesmo o mais rápido possível. Já vou até fazer aqui a estação. Pápia de traje. Vou fazer aqui mesmo. Não tem problema, pode ser aqui. Essa parte aqui também vou desconstruir. Vamos subindo, vamos embora. Esse hidrogênio aqui eu tô com a intenção de usar ele pra... Pra refinaria, hein. Tô nessa maldade aí. Eu acho que se... É que eu vou ter que usar dois de qualquer maneira. Dois... Dois geradores a hidrogênio. Vem pra cá primeiro, por favor. Aqui, ó. Beleza. Como não tem nada pra cozinhar... Vai ajudar lá, beleza. Eu quero aquecer essa área aqui. Ó, já plantou mais um. Eu plantei três lá, eu posso plantar três aqui direto, ó. Vou desconstruir aqui. Né, não tem nada em cima plantado. Não tem nada embaixo plantado. Talvez isso aqui me atrapalhe um pouco. Então eu já vou até abrir aqui, ó. Tirar isso. Isto. Como ela vai? Como a Josi vai? Braba. Tirar aqui. O hidrogênio vai acabar indo todo pra lá, né? Mano, deixa espalhar. Deixa espalhar. Não tem problema. Enquanto ele estiver aqui dentro aqui, ele é meu. Agora se eu abrir pro espaço, aí já era, né? Próxima pesquisa. Agora sim, eu vou ir pro... Essa aqui. Se eu não me engano, eu vi uma planta do frio pra... Aqui, ó. Ó o Pip plantando. Nossa. Então, pra vocês verem como mudaram a mecânica do Pip mesmo, né? Ele não plantaria jamais... Rangarvore no bioma gelado. Né? Porque o Pip respeitava o... As condições de crescimento da planta. Então agora nem isso ele respeita mais. Que doideira. Vamos ver quem vem lá. Preciso de mais mão de obra. Hum... Só tem cueca, hein? O Katinga é muito cueca, né? É... O Katinga é muito cueca, mano. Sai fora. O Max e o Haroldo. Tchau pra vocês. Vocês não são bem-vindos nessa base. Aqui é só a mulherada. Ó, tem mais DRECO ali. Então, abre aqui. Abre aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E já lasso esse aqui também. E aqui eu já vou... Né? Organizando aqui minha... Meus caniços. Vamos lá. Já que eu já abri aqui. Modulação térmica eu terminei. Então vamos pra rocha ígne aqui. Nossa, eu já tenho 465 toneladas de rocha ígne. Então vou isolar... Aqui. Isolar aqui. Isolar aqui. Pode plantar ali, Pipe. Não tem problema não, viu? Ela tá liberadíssimo. A Bruna é ruim demais na construção, né? Coitada. Coloquei ela pra ser a construtora. Meu Deus do céu. A bichinha sofre, viu? Mas ela vai melhorar. Se preocupar não. Logo mais a gente vai ver ela fazendo uma regaça aí. Alumínio, traje. Vamos fazer... A princípio... 18. Eu ainda nem sei onde eu vou sair com os trajes. Pra falar a verdade. Eu acho melhor primeiro... Eu acho que eu vou sair por aqui já mesmo, ó. Já tá tudo aqui pertinho. E aí eu faço uma saída por aqui e talvez uma saída por aqui, mais próximo aqui desse... Desse geyser aqui. É. Eu também preciso começar a pensar já na minha parte de geração de oxigênio, né? Deixa eu ver. Pros dois lados aqui. Se me atrapalha muito. Não, eu quero fazer um negocinho legal. Quero fazer um negocinho simétrico. Fica bacana. Estola aqui. Estola aqui. Isso. Eu já começo já a dar uma segurada na temperatura. Isso aqui sai. Bruno, seu próximo ponto eu vou te dar a construção. Fica tranquila. Tá precisando muito. Mais dois dreckos. Mais um ovo de drecko ali. Eu poderia já colocar isso aqui pra... Coletar somente tudo. Tem um ovinho de drecko aqui, né? Aqui, ó. Coletar. B9. Esse aqui também, ó. Coletar. B9. Quando chegar aqui, você não tira esse bloco. Você tira esses dois blocos. E eu consigo ter alcance lá pra cima direto. Tem mais drecko? Não. Panta do frio, beleza? Beleza. E eu acho que eu vou puxar pra cá mesmo a produção. Aproveitar esse frio aqui, ó. Estou nessa maldade aí. E aqui eu acabei fazendo com três banheiros, né? Deberia ser quatro. Mas eu vou... Eu pretendo mudar esses banheiros, né? Eu já falei. Eu pretendo mudar. Vamos lá. Então se eu vou fazer aqui a parte da... Que eu prometi fazer. Eu quero ter acesso a esse cara aqui pra usar essa salmoura. Ah, eu vou... Eu vou adiantar isso aqui, ó. Eu vou de... Não, peraí. Aqui é sub-8. Primeiro eu tenho que terminar de escavar lá. E aí vai construir aqui. Vamos já adiantar já aqui essa parte aqui. Vai ter uma bomba aqui embaixo. Essa salmoura. Pelo menos essa primeira aqui. E aí vai sair um cano. Ela não vai congelar. Então pode ser cano normal de rocha ígnea mesmo. Eu não posso construir aqui ainda. Ou posso? Posso sim. Porque ela já pode escavar até abissalito. Ainda bem. Esse cano... Vai passar por aqui. E aí... E aqui... Vou fazer o seguinte. Vai ter uma bomba aqui. Já pra dar essa drenada. É... Isso aqui eu vou tirar por enquanto. E deixa eles fazerem. Isso aqui eu vou tirar por enquanto também. Não precisa entrar aqui. Só que agora meu hidrogênio vai acabar fugindo pra lá, né? Vocês estão vendo? É que... É que... Eu esqueci de um pequeno detalhe, né? Uma... Uma célula só já não dá mais conta. Né? Tem esse pequeniníssimo detalhe aí. Certo? Já era eu botar outra lá do outro lado lá. Certo? Eu botar outra mais pra cá. Ou fazer minha geração de oxigênio já... De uma vez. Mas se eu colocar mais uma aqui eu já resolvo todo o problema já. Quer dizer, quase todo. Assim. E assim. E aí, Ju? Você não chega lá, né? Você não consegue. Não consegue. É o Moisés. É... Refinar. Vou colocar um pouco mais pra baixo essa refinaria. É que se eu colocar aqui... Se eu colocar aqui vai me atrapalhar depois. Aqui eles não vão conseguir trabalhar por causa do hidrogênio. Vou ter que puxar essa área pra cá. As plantas não deixam eu construir aqui. Ai, que falta. Faz um bodezinho de construir sobre as plantas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Outro lugar pra fazer isso? Eu começo a acumular isso aqui em tanques. Acho que eu nem tenho a pesquisa ainda. Nem tenho. Próxima pesquisa. Então vamos pra esse tanque aqui. Opa, já deu o bônus aí, já, Bruno. Ligeiríssima. É que tá faltando pressão de oxigênio, né? Agora que a pressão do oxigênio vai subir. Assim. Já tem um traje pronto. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vou colocar os trajes aqui, ó. Nossa, só sobrou 100 de... Só sobrou 100 de... De alumínio. Vai mais um pouquinho, então. Vai mais esse tantinho aqui. Alcança aqui, ó. Caramba, eu tirei a planta daqui. O Pip foi e plantou de novo. Trabo. Produção. Crescimento de escamas. Beleza, mais 13% por ciclo. Ótimo. Como são poucos duplicantes que vão passar pra lá por enquanto. Vamos fazer aqui uns três trajes. Pra gente dar início aos trabalhos. Legal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Gente, né? Olha que delícia. Como é que esse vagalume entrou aqui? Agora sim. Agora vai dar uma aumentada aí na pressão. Ótimo. 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 Tá tomando uma bomba aqui pra carregar esse oxigênio. Tô com aqui, eu pego um pouco de hidrogênio. Ainda pego hidrogênio aqui, ó. Você vai tratar embaixo das células, né? A bomba. Tem que filtrar. Deixa eu ver como é que tá o painel de gases aqui. Dá pra riscar por essa bomba aqui, ó. É que eu só não quero filtrar agora. Dá pra riscar por ela aqui, ó. Acho que aqui eu não pego hidrogênio, não. Eu já uso esse caminho aqui já pra ir pro espaço também, né? Só tem que liberar aqui. Tem várias plantas do frio. Um monte de coisa ali pra pegar lá daquele lado lá. Então, tá tudo certo. Aí, essas coisas aqui tudo vão funcionar. Pode abrir mais pra cá. Vira isso aqui daqui. Pode abrir tudo pra cá. Aquele provisório duradouro, sabe? Do One. Você faz provisório, mas dura... 70 ciclos. Até 100 ciclos, dependendo. Então, é isso aí mesmo. É coisa que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Dedo verde. Grelhar. Decorador de interiores. Força diminuída. Não faz muita diferença. Camille, você precisa entrar que a gente precisa de mão de obra. Não é nem porque você é muito boa, não. Não vai ficando feliz, não. Quem vai entrar é a Nicole Kupke. Nicole Kupke. Deve ser isso o nick dela. Que é a nossa mais nova membro, inclusive, do canal. Obrigado, Nicole, por apoiar o canal. Seja bem-vinda. Entrou na hora certa. Mais três de Atlético. Pilotagem. E... Vambora. Falou demais, já. Nicole. Você vai entrar... Suprir, né? Peãozinho. Famoso peão. A Jana já pode fazer pesquisa nuclear. Olha aí. Bem na hora. Depois ela já vai pra pesquisa orbital. Bom, Nicole. A Nicole, ela vai ficar como? Ela vai ficar por aí, né? Ela vai ficar no Suprir aqui, ó. E em segundo, armazenar. Ficou de bola. Agora as pesquisas não importam muito, não. A sequência. Tem a parte do petróleo pra fazer, mas até chegar lá... Ah, tá. Dessalinização. Importante. E aí, esquecendo. Dessalinização. Lá, gente. Uma priorizada aqui, por favor. Você esquece lá em cima, lá, por enquanto. Porque... Aparecendo o Moisés. Eu acho que esse Pipi não plantou por causa disso aqui, ó. A ver se tem mais... Ó. Ó, desgraça. O bicho não para de... Maldito, mano. Quem é esse Pipi que tá plantando aqui toda hora? Mas que miséria de Pipi, velho. Eu tô tentando fazer o... O Pipi plantar aqui, ó. A porcaria do... Eu não consigo. Certo? Certo, né? Aqui eu vou ter oxigênio suficiente. Então tá tranquilo. Então... É... Daqui pra lá. Ó, 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 ó. Filha da mãe. Não tem planta aqui. Não tem planta aqui. Eu não sei se essa aqui vai me atrapalhar. Eu acho que não. A dura arte dos duplicantes irem pra onde você quer que eles vão. Nada mudou. Vamos lá. Finar. Agora sim. Finaria de metais. Vou deixar aqui próximo. Nessa área aqui. Agora vai começar, hein? É... Dois geradores aqui? Não. Acho que é a... Vou colocar eles lá atrásão. Pode ser aqui. Dois. Aí você vai ficar aqui. E aqui do lado vai vir uma desalinização. Entra ali, sai aqui e vai lá pra cima. Ok. Pode construir o chão. Aqui vai uma bateria inteligente. Vamos começar a usar esse... Material aí, né? Que a gente tá acumulando. Filzão só pra tudo. Tranquilaço. Será que é bom pôr um buffer aqui? Acho que é interessante, né? Quanto que essa... Putz, fazer um loop aqui agora sem a parte da automação vai ser meio complicado, né? Porque eu quero esquentar essa água aqui, ó. É essa água aqui que eu quero trazer. Aqui por baixo. E ela vai entrar aqui. Se eu tirar esse cara daqui e colocar um buffer aqui, eu acho que vai ser melhor. Mas eu... A quantidade de água que eu vou conseguir aquecer aqui, eu não sei se vai ser. Não vai ser o suficiente, mano. A água vive muito fria. Ela vai dar uma aquecida, mas não vai dar a aquecida que eu quero. Eu quero que ela passe pelo menos duas vezes. Fazer o loop aqui, acho que vai ser meio difícil. Mas eu vou tentar. Vou deixar aqui, ó. Nessa distância. E aí... O que a gente vai fazer aqui? Aqui o cano vai funcionar da seguinte maneira. Esse cano aqui, ele vai entrar com uma ponte. Porque aí eu deixo a prioridade no cano. Então esse aqui sai. A prioridade passa a ser do cano aqui. Vai entrar aqui. Aí depois se eu fizer o loop, é só engatar daqui pra lá. Porque aí vai passar só a água que vem... Vai vir dessa conferência aqui. Aí a água que vai sair daqui... Ela vai retornar pra cá. Ou vai ir pra cá. Assim. Essa é a ideia inicial. Aí depois que ela sair daqui, quente já... Conferir antes ou depois do buffer. O certo era conferir depois do buffer. O certo era ter dois, né? Então tira você. Olha aí, ó. Tá vendo? Você entra aqui. Os canos saem. Essa é a ideia. Aí vai ter uma conferência aqui entre os dois. E aí depois... E aí depois... Vai dessalinizar. Porque ela vai dessalinizar muito quente e ela vai ficar a 40 graus. Aí, perfeito. Encaixa aqui. Tô de bola. Tá vendo? O tanto de coisa que eu deixei de colocar entre as duas aqui... Ih, liga essa bomba aqui também. Ou não? Não, essa bomba não. Essa bomba é nesse sistema aqui. Vem pra cá. Pode secar aqui o chão. Vai dar certo. Não se preocupe aqui no final. Vamos ver o que eu tenho aqui de automação. Se eu tenho coisa suficiente aqui. Não, não é aqui. É nos canos, né? É, não tem o que eu preciso ainda. Mas eu vou ter agora. Porque eu acho que eu pesquisei já dessalinização. Eu preciso, acho que tá... Aqui eu preciso de... Aperfeiçoamento de líquidos. É. Aperfeiçoamento de líquidos. Só isso que aqui eu preciso. O resto eu já tenho. Aqui... Automação... Por enquanto, não, né? Vai... Fica pra próxima. Por enquanto, aperfeiçoamento é o mais importante. E continuando com os canos. É... Vai passar esse cano. Ele engata aqui. Aqui a gente vai ter uma verificação. E aí, se for, ele vai pra lá. Se não for, ele vem pra cá. E aí, daqui, ele vai engatar aqui. E esse que sai daqui, vem pra cá. Sobe por aqui. E aquece as pimentinhas. E depois vai pro... Pra cá. Pra gerar oxigênio. Que beleza, hein? E rolê. Você sai daqui. Só que aqui tem que ser cano radiador, né? Melhor que seja cano radiador. Ó, plantou. Até que enfim, né? Ó, já plantou. Cadê esse pipe maldito? Eu vou pegar ele. Vou morrer. Tá atrapalhando aqui meu esquema. Tem mais uma semente de pimenta pouquinho. Pega, pega, pega! Vira! Já era. Devia proibir eles de vir pra cá, viu? Depois faz isso aqui. Primeiro termina essa parte. E aí eu preciso trazer agora o hidrogênio. Aqui de cima, lá pra baixo. Ah, Marcelo. Como é que você vai controlar essa bomba aí? Vai acabar o hidrogênio? A princípio a gente controla assim, ó. Depois a gente vê. Na verdade eu vou puxar pra cá, é só tirar esse... Esse degrauzinho aqui que é mais fácil, né? Tem quantos trajes aqui? Um só, por enquanto. E eu tenho que pôr já pra reparar os trajes antes que eu esqueça. Né? Que eu sempre esqueço de colocar isso aqui, ó. Ilimitado. Tá? Não esqueçam de colocar o reparo dos trajes aí. É... Eu vejo muita gente reclamando, mas é uma boa mecânica, tá? É uma boa mecânica. Tá? Na minha opinião, tá? Oxygen Not Included não deveria ser um jogo pra você parar e ficar olhando pra tela as coisas acontecerem. Tá? É um jogo de gerenciamento. Então você tem que estar sempre movimentando as coisas, sempre gerenciando. Né? Não é um jogo de fábrica. Né? Se você põe pra fazer e deixa a produção rolar. Oxygen Not Included não é um jogo de fábrica. É um jogo de gerenciamento e, querendo ou não, sobrevivência. Né? Pra quem começa a jogar, é muito de sobrevivência, né? Pra quem começa a jogar. Né? Mas depois que aprende, torna-se mais um jogo de gerenciamento tranquilo, né? Mas vocês entenderam o que eu quiser. Agora eu vou pra essa automaçãozinha aqui. Então agora eu tenho o clã dos radiadores. Ops. Eles vão vir por aqui. Até aqui. E daqui eles vão descer. E vai conectar aqui, ó. É isso que eu quero. Nossa, já chegaram aqui, caramba. Então eu vou cancelar essa puxada aqui. O problema é que acaba derretendo o gelo poluído aqui. Aí mistura, né? Salvorha congelada não tem problema. Gelo não vai derreter, né? Menos 21 não tem como. E agora eles estão trabalhando, pô. Então agora eu tenho o sensor térmico de cano. Vai vir aqui. Eu tenho o interrompedor. Vai vir aqui. Eu tenho um cano. Que vai conectar aqui. E a prioridade vai ser dele. Né? A prioridade vai ser desse cano aqui. O que mais que eu posso fazer aqui? Só isso, né? Aqui é só. Conecta aqui. E essa bomba? Será que vai dar muito trabalho para conectar essa bomba aqui na eletricidade? Parece que sim. É, vai dar trabalho sim. É a próxima. Damos demais. O Breno. E a Bolhas. A Bolhas, ela vem com maquinaria e ciência. Daqui dessa seleção aqui, a única coisa que é limitada são as sementes da alegria. O Breno não vai entrar. O Draco eu já estou criando. Não preciso me preocupar. E a Bolhas não é tão boa. Né? Então eu vou pegar a semente da alegria aqui. Olha o Pip com a semente na boca. Ele vai desistir, tá? Ele vai desistir. Muito longe. Ele vai desistir. Caramba, ele vai conseguir? Mudaram muito o Pip, então. Nossa, olha isso. É, fez eu calar a boca. Ok. Depois dessa, eu fico muito quieto. Você vem para cá. Falta este cabinho aqui. Perfeito. Quero terminar isso aqui antes de finalizar esse episódio. Então, aquela boa e velha. Sub-10. Tem que tirar essa escada aqui. Só que eu preciso... Falta uma semente. Não. Cadê a semente? Falta uma. Tá. Já, já eu pego. E aqui, como é que eu vou fazer agora com esse cara aqui? Eu tenho que levar um cabo até lá, mano. Eu não vou ter energia suficiente para isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pelada aqui. Você. Você. E você. Estrecerado, meu amigo. Estrecerado, meu amigo. A sub-10 come solta. Dá para botar mais uma. Aí, boa. Aqui. Quem está na pecuária mesmo? Persephone, né? Beleza. O que que falta aqui? Falta só chegar o material, né? Enquanto não ligar essas coisas aqui. Vai ter que fazer tudo isso aqui ao mesmo tempo. Fazer isso aqui antes de terminar o episódio para não ficar pontas soltas. Aqui pode vir porrer quando tiver uns 20%. E aqui eu preciso de uma alavanquinha. O que eu vou produzir aqui a princípio? Alumínio. Ilimitado? A Ana vê isso e fica maluca. Como é que você foi ilimitado? Vai acabar seu metal. Sem problema, Ana. O metal está aqui para ser gasto. Construam. Ainda bem que tem oxigênio poluído aqui. Eles não precisam voltar. E só respira e faz o que tem que fazer. Tirando essa primeira camada daqui, de salmura, eu já fico mais tranquilo. Opa! Olha o hidrogênio vindo aí, meu povo. Aqui é 90%. E com isso eu já começo a gastar o hidrogênio. Muito bom, ó. Não subestimem a capacidade que uma refinaria de metais tem de consumir energia, tá? Bicho é uma esponja de energia. Essa danada aqui. Deixa eu ligar esse cara aqui. E a temperatura aqui é toda vez que estiver... Enquanto... Toda vez que estiver acima... Não, abaixo de... Enquanto estiver abaixo de 80 graus, a água volta lá para trás. Por que 80, Marcelo? Porque quando passar nesse desalinizador aqui, a água vai voltar para 40 graus. Só por isso. Aguardando materiais em 12? Não, ela deve estar descansando, né? A cupcake deve estar descansando. Está no horário dela de descanso. Está aqui, ó. Nicole Cupcake. Sabia que ela estava descansando? Não podia ser 12º na entrega. A entrega dela é top. Top priority. Está lá, já entregou. Só foi falar nela, ela veio entregar. Agora tem alguém que é top priority aí na... Em operar. Até chegar o líquido aqui, né? Cadê o líquido? Ai, Marcelo. Ninguém viu. Pode chegar o líquido lá. Começa o processo. Esses dreckos vão acabar morrendo de fome. Se eu não tomar uma providência aqui, esses dreckos vão morrer de fome. Então a prioridade aqui é aquecer essa área, né? Enfim, ó. Já está quase já no esquema. Só falta 10º só. Bem de boa. Construir esses canos aqui. Quando chegar a água aqui, tiver 400 quilos, já veio operar já. E está pronto o nosso primeiro sistema aí de refinamento da base, né? Veio capenga, como sempre, né? Como tudo, quando inicia. Eu acho que esse aqui está quase pronto para ser... Olha, está vendo? Ele está para morrer já. Vamos entregar trajes. E fazer o que deve ser feito. Entrega esse traje aqui. A gente precisava pôr 9, porque a Nicole é top priority na entrega. Faltou alguma coisa? Não, né? Aí sim, hein, Persephone. Aí você fez o negócio funcionar. Quantos graus essa água está saindo daqui? 30, 40. A prioridade é do cano, né? Então essa água aqui fica parada. Olha lá. Está parada aqui a água. Ah, não foi à toa que essa ponte veio aqui, não, tá? Essa ponte aqui, ela já foi já pensada, já. 54. A água subindo. Né? Temos a prioridade aqui. No aquecimento da água. Bateu 80. Vem para cá. 64. É muito rápido a refinaria de metais. Se for um duplicante, então, que é bom na... Na arte do refino aí. Já já vai subir mais 10 graus, eu acho. 64. 70 aí. 9. Quase, quase, quase. Ficou no limite. É perigoso isso? É perigoso porque pode ser que no próximo... Eu vou baixar isso aqui para 75. Baixei para 75, mas olha a temperatura que é... Ô, louco! Não baixou. Fui tapeado. Corrigiram. Filha da mãe. Eles corrigiram. A salmoura não sai mais com a mesma temperatura. Nossa. Tá, peraí. Tem algum problema? A princípio, não. Tá, vai aquecer bastante aqui em cima. Nossa, mas no finalzinho, mano. Então, eles corrigiram, tá? Então, tá avisado aí para quem não sabia, que eu também não sabia que tinha sido corrigido. Agora, a salmoura sai na mesma temperatura que entra. Filha da mãe. Tá. Eu preciso só baixar isso aqui agora para quando eu estiver acima de... De 40, né? Abaixo de 40, quer dizer. É, abaixo de 40. Aí, ó. É isso que eu quero, ó. E agora, eu tiro este cano daqui, ó. É o que vai gerar a minha água agora. Seca aqui. Seca aqui. Seca aqui. Eita, acabou minha água aqui embaixo, hein. Tem que começar a filtrar essa daqui, ó. Pesquisa gasta muita água, tá? Mas eu tenho bastante água ainda aqui, acumulada aqui em volta. Ainda tá caindo mais água aqui, tá tranquilo. Beleza? Finalizar esse episódio. Ah, elemento errado. Ainda falei, pô, o filtro, né? Sou teimoso? Não adianta. Eu sou teimoso, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.